Mexico Mexico sempre teve uma batalha hercúlea na luta pelo seu desenvolvimento. A Mexico e para os mexiquenses, pouco ou nada é conseguido sem esforço e muita reivindicação. Mas, por mais que lutam e exijam os mexiquenses da sua Câmara Municipal, é um facto que nos últimos oito anos a governação municipal não ofereceu nada de relevante para este nosso Conselho e nada de estruturante para a cidade de Mexico. Quando muito é assistir a um replicar de medidas criadas em variações do Partido Social Democrata, mas sem acrescentar nada de novo. É uma política de gestão corrente sem nada de extraordinário. Não se conhece uma obra estruturante. Não se conhece nada que tenha vindo beneficiar o progresso de Mexico. Podemos até afiançar que todas as grandes obras que vieram modernizar o nosso Conselho foram realizadas por executivos sociais-democratas. As únicas variações que se podem orgulhar de ter obra feita em prol de toda a população mexiquense são as lideradas pelo PSD. Isso é que importa frisar. Mexico, infelizmente, parou no tempo e precisa urgentemente de uma mudança política. Precisamos de uma equipa com visão, determinada em construir o futuro. Futuro esse que será o que começamos a fazer dele no presente. Precisamos de um executivo capaz e determinado em fazer a diferença na vida das pessoas e do Conselho. É urgente criar novos eventos, nomeadamente culturais e desportivos, com carácter regular. É urgente criar novos nichos e novas atrações turísticas. É urgente apostar numa promoção mais eficiente e eficaz. Esta é sem dúvida a receita para alavancar a nossa economia através do turismo. É que, de facto, o Mexico tem todas as condições para se afirmar nesta área e continua um passo atrás por clarem competência política na administração da coisa pública. É urgente criar incentivos à fixação de empresas no nosso Conselho. É urgente a criação de programas municipais que promovam o emprego e a fixação dos nossos jovens. É urgente criar uma política social séria. Em suma, é urgente criar uma nova dinâmica concelhia para bem de todos os cidadãos e gerações vindouras, pois o futuro constrói-se hoje. E quem não fizer esta análise será a cúmplice de uma gestão altamente danosa para os destinos do nosso Conselho, com fortes repercussões no tempo que há de vir. Temos de voltar ao rumo certo. E não é com quem trouxe o Mexico ao Marasmo que tal irá acontecer. Não podemos contar com o Executivo que trabalha para os seis meses antes do dia das eleições. Não podemos contar com o Executivo que, em cima do joelho, define estratégias a curto prazo a pensar no voto. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, isto tem de mudar e já. E todos sabemos quem é capaz de fazer essa mudança. Todos sabemos quem é capaz de voltar a colocar Mexico na senda do desenvolvimento e do progresso. Obrigada. Muito obrigado.